Oi gente, tudo bem com vocês? Então, vou mostrar umas comprinhas que eu fiz bem pouquinho, bem rapidinho Sabe que a gente faz compra e sempre falta alguma coisa, aí eu fui lá na farmácia, eu adoro fazer compra em farmácia Adoro ir na farmácia, comprei 3 sabonetes desse que falou de pé aqui, um roxo, um azul e um rosa Foi 1,49 cada, aí comprei esse desodorante aqui da Giovanna Baby Eu nem senti o cheiro pra dizer pra vocês, mas eu sei que uma vez eu ganhei um hidratante desse aqui Desse mesmo aqui, dessa mesma cor da Giovanna Baby, então eu gostei do cheiro, então eu comprei ele Tava 10,99, o sabonete foi 1,49 cada Esse creme aqui dessa marca, ó, se vocês veem aí, ó, Vita Hidrate Eu comprei esse agora dessa vez de Desmaia, né? Ó, eu já usei um pote dele de outro coisa aqui, né? Que aqui tem os ativos e tal, né? Que fala, esse aqui, por exemplo, é queratina, depantenol Eu usei um outro, ele tanto pra pentear quanto pra hidratar Ele é 2 em 1, tá vendo aqui, ó, creme 2 em 1, né? É Desmaio Frize Eu vou trazer resenha pra vocês desse e do outro junto, tá? Falando dessa marca, que é uma marca nova, só vi nessa farmácia Gente, paguei 8,99, não sei se vai dar pra vocês verem, não, ó Não sei se a câmera... Ó, 8,99 Muito barato pra um creme de 1 quilo Ó, 1 quilo Em competição dos outros cremes, precinho, nota 10 Aí depois eu fui na Americana e comprei esse sabonete aqui pra mim O Nivea de aveia Fui lá atrás do preço do dobro, que do outro dia eu fui lá Comprei 3 dobro por 10 reais Hoje tá um pouquinho mais caro Esse aqui eu não achei muito cheiroso, não Esse Nivea aqui de aveia Falta pra abrir a boca, quando eu começo a gravar, eu começo a abrir a boca Eu não achei ele muito cheiroso, mas o Nivea ele é muito hidratante, né? Eu não posso estar usando muito esse sabonete de farmácia Eu uso um ou outro, mas eu vou causando direto Me ataca uma alergia, uma espiridinha na pele, né? Porque tem um problema... Alguma coisa de pele que eu não sei, que eu não posso usar de sabonete de farmácia Então quando eu uso de farmácia, eu gosto de usar o Dove Ou o Nivea, ou aquele Chloe Que eles são mais hidratantes Eu comprei esse Nivea lá na Americana Olha minha unha, eu tô fazendo assim pra mostrar minhas unhas, ó Capa de vídeo, meu amor Uma pausa pra capa do vídeo, ó Capa do vídeo, ó Esse Nivea aqui, ele foi 3,50 Não tá muito barato não, mas... Aí eu mostrei aqui na farmácia Deu 24 e pouco, ó Não sei se a câmera vai focar, 24 e pouco Claro, pausa pra mostrar as unhas Porque a minha manicure, a minha nail design High, ela rasa nas unhas, ó Eu escolho, invento lá e ela rasa Ah, esse aqui é uma notinha de outra coisa Aí lá na Americana eu comprei o Nivea e comprei esse chocolate aqui pra mim comer Cheguei em casa, dia de fome pra almoçar O carro comeu a linguiça toda que eu tinha deixado pronta Que eu não almocei antes de sair de casa Mas ele deve ter pensado que eu já tinha almoçado E aí comeu tudo E aí eu não almocei Comprei esse serum aqui Da Max Love Eu gosto muito dessa marca Max Love Esse serum com vitamina C Serum facial Vocês sabem que eu fico sempre usando Gente, o meu serum acabou Deve ter um mês e meio que eu não uso E eu sinto muita diferença na minha pele Senti muita diferença A pele mais envelhecida, mais descossada Olheira Tá vendo? Tô sentindo muita diferença Então aqui tá dizendo Dermatologicamente testado, vegano E eficácia comprovada E ele tem uma série de ativos aqui Ele é Tem uma série de coisas aqui Que eu vou falar depois Quando eu fizer a resenha pra vocês Eu gosto de fazer a resenha separada desses produtos Vou fazer do creme do cabelo Vou fazer desse aqui também Tá bom? E eu comprei duas blusinhas pra mim Que eu fui lá na rua também pra comprar essas coisas Que eu tava precisando De creme e tal Mas eu tô precisando de mais blusinhas Essa aqui tá bem larguinha Mas agora no calor tá bom, né? Que ela é bem larguinha Essa aqui, gente Paguei 10 reais nessa loja Que eu fui comprar essas Então lá tem umas promoções Aí eu comprei essa preta aqui, ó Acho que tá escrito aqui É Freedom Aqui na frente E ela é um G, ó Ela não é muito grandona não Mas ela estica Ela é G, né? Ou GG? Acho que é G Deixa eu ver aqui GG GG Mas é um GG pequeno, né? Olha aqui Ó É um GG pequeno Não é um GG que estica tanto Não é um GG tão grandão, ó Ela é uma blusinha Apesar dela ter uma manguinha Uma manguinha bem curtinha E eu gosto Porque esconde isso aqui meu, ó Porque depois que eu emagreci, né? Ó Tem essa gordurinha aqui Que me incomoda E essas blusinhas ficam aqui E tampam essa parte que me incomoda E aí não esquenta Porque ela é uma blusinha bem fininha, ó Ela é uma blusinha bem fina Chega a ser um pouquinho transparente, ó Tem que botar com um sutiãzinho bem escuro, né? Sutiã preto Ou sutiã de bojo Porque ela chega a ser transparente, ó Uma blusinha curtinha É pra andar aí no dia a dia pra bater Porque eu tô sem blusa E aí, ó Mais uma que eu comprei com essas manguinhas Eu até ia comprar a estilo assim, camiseta Mas eu não gosto muito, gente Eu ando assim, último caso Passa muito calor aqui no Rio Mas eu prefiro assim, ó Que tem essas manguinhas, ó Tá vendo? Pequenininha Essa aqui tem um decote V Que eu gosto bastante, ó Essa aqui é no G Normalmente roupa preta estica menos Do que as outras cores Não sei porquê O tecido preto, né? Ó Ela não é grandona também É um G Mas depois essas blusas largas Eu tenho uma igual ficou largona, ó Olha aqui Então eu comprei essas duas blusinhas Pra me bater por aí Porque eu comprei três bermuda jeans E aí eu tô com pouca brusa Sabe? Essas blusinhas mais curtas Mais coladinhas Pra gente bater no dia a dia Eu só tô com brusa grande Brusa de malha Essas daqui são Mais fininhas Tecidinha Apesar dela ser canelada O tecido dela é bem fininho Não esquenta muito Essa daqui foi 15 reais 15 reais, gente Pássimo 15 reais Essa aqui Essa pretinha aqui foi 20 20 reais Que às vezes eu quero Até pra me sair à noite mesmo Pra mim na rua à noite, né? Bota isso aqui Bota uma bermuda jeans Uma sandalinha preta Tá arrumado, meu amor O tênizinho branco que eu tenho Tá arrumado Essa aqui é a mesma coisa Botou o têniz branco Chocinho jeans Tá arrumado Bato no dia a dia Bato à noite Então uma foi 15 Outra foi 20 reais Foi bem baratinha Cadê? Tá aqui a nota dela 35 as duas Não sei se vai Não foca aí pra vocês 35 reais E Pra finalizar Eu falei Comprei esse chocolate aqui Já tá todo derretendo Não botar nenhum congelador Chocolate aqui foi 6 reais Da lá que tá recheado Então eu gastei 10 reais 10 reais na americana, né? Chocolate Isso aqui 9,50 Então foi essas minhas compras Espero que vocês tenham gostado Bem simplesinho O vídeo bem rapidinho Só pra não ficar sem vídeo também E é isso Beijo, tchau e fui Eu volto com as resenhas, hein? Fica ligado aí no canal